E aí todos, como vai a vida? Continua a série de Super Mario Master Quest 1, episódio 8, Special World S1. Vamos lá. No último vídeo eu fiz a Star Road, e vamos ver como é que eu ajo aqui na Special World. Incrível! Poucos conseguem tirar aqui, essa aqui é a Special Journey. Complete e explore um novo e estranho mundo. Boa sorte. Isso foi o que eu entendi. De qualquer forma, infelizmente vou ter que deixar o Yoshi pra trás. Ué, eu caí? Muito bom. Olha só o tendeoso destaque aí, né? Já sei que eu não posso ficar na ponta. Vamos continuar indo aqui adiante. Tentando subir, né? Tá meio difícil. Vamos ver. Nada. Tá aqui, teto. Ok, aqui que é o caminho. E vamos lá, né? Vamos começar aqui, gravar mais um vídeo pra vocês. E dá pra ver que essa série tá quase acabando. Praticamente depois desse vídeo vai ter o episódio final e é isso. É, esse é o problema de opinar pro gravar Mario. É muito rápido de terminar. Rápido até demais. Agora tem que ver algum outro jogo legal antes... Antes... De escorregar. O que que eu tava dizendo? Assim, antes de trazer o... A sequestria 2. Que eu não quero trazer dois jogos na sequência. Agora eu fiz certo aqui. Os inimigos viraram moedas. Ai. Será que é tudo P? Olha, esse aqui é outro P. Olha só que é tão melhor. Mas é isso. Não foi tão tenso assim, já que eu encontrei esse P. E já é o final. Tá, né? Tipo... Originalmente, mais um pouco de fase. Tinha um cano no meio. Mas aqui, já acabou. Bom, fase bem rápida. Então, talvez o vídeo não seja tão longo. Agora vamos no Special 2. Oh, oh. Eu não lembro como se pronunciar essa em inglês. Essa aqui, que por muitos é considerada a fase mais difícil do jogo. Por mim, não. Então, pra mim, a fase mais difícil do jogo está mais à frente no Special World. Nossa. Mas essa aqui foi bem dificultada, como podemos ver. Ué. Olha a plana. Sumiu. Ah, tá preso ali em cima agora. Como um novo lugar. Vamos indo adiante. É, esse cano eu posso entrar. Vou me arrepender? Que? O que eu tô fazendo aqui? É o mesmo ainda? Nossa, é o mesmo. Pum. E? Então, gente. Meio que eu já mostrei essa fase. Então, sei lá, né? O que a gente pode fazer. Acho que eu vou me matar e continuar do outro jeito. Voltar naquele cano. É rápido. O problema é que eu perdi o amiguinho. Prontinho. Vem aqui. Qual a probabilidade de eu levar uma sincronia? Desci. Olha só, eu já ia dando pulo. Nossa, essa foi quase. Eu acho que daqui não dá o pulo. Tem que descer um. Agora vai. Ok, já acabou. Eu não vou reclamar da dificuldade. E o bom é que, ó. Olha só. Tempo de vídeo. Já foram duas fases. Foi bem rápido, né? Vamos lá. Próxima. Special 3. E agora tá salvo. Tá sério. Essa fase aqui... A temática tá sendo mantida. Só que tem um detalhe que é a plataforma que anda. E aqui é um bom lugar pra se formar Yoshi. No caso, o Yoshi Azu. E pelo jeito, eu não vou ter nem o Yoshi, nem o Yoshi Azu. De onde veio essa serra? Alguém me explica. De onde? Por um momento, eu achei que ia dar ruim. Aqui, a serra tá indo embora, pelo menos. E, magicamente, aparece outra. Logo atrás de mim. Tá, vamos ver. Tá vendo como eu não tenho mais nenhum botão. Então, é só ir adiante. E aí, chegamos ao fim. Falando em serra, né? Eu posso arriscar o pulo e pegar ali, mas... Não vale tanto a pena, sim. Bom, essa foi quase. Tá, aqui... Olha só, eu posso realmente pegar o Yoshi Azu. Aqui, eu tenho que ir com o Yoshi. Até ali. Tá, como eu consegui chegar pequeno, eu acho que não seria tão complicado, assim. E é bom que eu mostro a fase pra vocês. Eu não tive velocidade pra dar o pulo geratório. E agora a gente volta ali. Prontinho, cheguei! Cheguei com o inimigo invisível. Que triste. Prontinho. Fiquei perto com o Yoshi. E infelizmente, vou ter que dizer uma delas a ele. Agora eu tô vendo a serra. Então, eu posso desviar. Tá, aqui... Não, acho que o do Fuzzy... É, o do Fuzzy é o mais próximo. O mais à frente, no caso. Agora, a partir daqui, é tudo novo. De novo. Tá. Ok. Desafios meio irritantes, mas... Dá. Eu ia dizer que dá pra acelerar, mas... Eu ainda tenho uma alta peninha, pelo menos. Opa. Isso aí. Se ela tá voltando, e pronto. A fase não era tão tensa assim. Eu que tava no bando demais. Né? E agora? Próxima fase. Aqui eu perdi o Yoshi. E uma peninha, mas vamo lá. Special 4. Que estranho, ainda, porque eu ouvi o som de canhão. Aqui é uma fase de gelo. Isso aqui eu acho que é uma das poucas fases de gelo também que tinha no jogo. É. Ok. Eu só vou escorregar mesmo pelo bloco. E aí? Tá parecendo que não é gelo isso aqui. Yes! Não é gelo. Ótimo. Primeiro que o chão engana. É, dá pra ter conseguido uma vida. Ou mais de uma. Tá, vamo ver. Eu sei. O primeiro que eu olho pro chão, eu acho. É gelo. Só que eu não sinto eu escorregando. Aí o cérebro fica bugado. Tá, vamo descer. O que que tem aqui embaixo? A morte, pelo jeito. Opa. É, literalmente a morte. Também conhecido como Buggy Bill. Vamo lá. Dando os puninhos. Aqui tem, tipo, uma casa. Mas a gente passa. Ou não, né? Agora a gente... Eu acho que eu tenho que só ir mais rápido. Tá, vamo descer. Água. Vamo ver se tem algo por aqui. Nunca se sabe, né? É. Tem. Deixa eu chamar pra parede. Vamo lá. Subindo. Pulando. Pegando vida. E deu aquele bug. Lá. Aqui não... Some. Eu tinha um monte de moedas também. Um monte de moedas juntas. Praticamente eu pegaria uma ali. Eu pegaria a vida direto. Só que aí, como eu já tava com as outras. Eu peguei mais vidas. Não tá, né? A pegada resolveu finalmente sossegar em cima do meu colo. E vamo adiante. Special 5. Aqui... Acho que não era a fase do início. Eu acho que ia aparecer mais à frente. Era uma fase mais à frente. Ou era essa aqui também. Eu não lembro agora. Há muito tempo desse que eu joguei. Parece por enquanto a fase da intro. Até a parte da música feliz. Yay. Um monte de moedas. Olha só. Que bonito. Ah, não vou subir. Eu tenho que usar esse aqui de impulso agora. Tá. Subiu. Peguei. E como qualquer fase de início, ela não é tão difícil assim. Não inicialmente. Eu já tô vendo o tempo passando ali. Tá, subi. Peguei. Pegar mais umas moedinhas. Pra quê? Porque... Sim. E acabou a fase. Peguei 40 pontos ainda. Pra pegar ainda mais vidas. E é isso, né? Vamo adiante. Até o bônus eu fui bem. É... Acalma ali antes da tempestade. Special 6. Foi bem do Yoshi. Então... Ok. Por enquanto, eu já cometi a primeira anubis. Vamo lá, né? Como eu disse. Acalma ali antes da tempestade. A fase anterior foi feliz demais. Por enquanto, eu tô sentindo só a falta de chão. E o resto, dá pra se virar. Opa. Ele foi embora. E aqui, eu tenho que dar o pulo. Vamo subir agora. Agora, mais na ponta. Aí. Eu disse. Calma ali antes da tempestade. Ó. Foi mal, gente. Mas... Começou a ficar arriscado demais das moedas. E a minha mira, ó. Resiste. Prontinho aqui de novo. E agora que eu sei o que tem à frente. A gente dá um pulo direto. Nossa. Olha esse caminho torto. E essa serra vindo ainda. Em meu encontro. Tá. Vamo lá. Não sei que a serra não vai voltar. No máximo, vai aparecer uma nova. É isso, cara. Eu fui construir esse caminho. Deixa eu pegar umas moedinhas. E vamo indo. Aqui eu tenho que ser relativamente rápido. Por isso que eu disse. É relativamente rápido. E não é tão rápido assim. Pronto. Ah, cocumero. Isso existe ainda. Tô impressionado. Agora, vamos subir. E ter cuidado com a serra que segue, né? Vamos ver. Vai querer arriscar. Ah. Eu devia ter dado pulo diretório. Consegui subir, pelo menos. Viu? Criança. Tá, moedinhas. Pode pegar um pouquinho agora, né? É. Não consegui nenhum ponto ali. Mas eu passei a fase. É o que importa. Certo? E agora? Agora. Próxima fase. Realmente, esse vídeo aqui, ó. Tá indo rápido. Tá indo bem rápido. Principalmente a gravação dele. Vamos lá. Ok. 20 segundos ou morra. Eu disse, gente. Calma ali antes da tempestade. Quasezinha pra correr. A fase promete não ser longa. E como é 20 segundos apenas, tentativa que eu passo. Todo equipado. Eu acho que eu tenho uma chance maior agora. É aqui onde eu tava morrendo antes. É sério. Ah. Peguei. Ok. Eu disse. Todo equipado eu tenho chance. Mas esse nome de fase. Gente, esse nome. É assustador. Agora a gente vai no Forte da Especial Johnny. Por que o título é assim? Por que tem um Forte na Especial Johnny? Que é o final level. Vamos lá, né? Fase final. Ele também não é bem o final. Já que o final é derrotar o Bowser. A menos que ele tenha mudado o final desse jogo. Mas uma coisa é que não mudou. Os espinhos continuam. Ah. Isso aqui foi considerado final. Aí eu fiz o final antes. Ou melhor ainda. Depois desse vídeo eu já gravo o episódio da... Do mundo Bowser. E eu posto ele antes da Especial Johnny. Vocês ficam se perguntando. Uau. Por que será o motivo? Tomar que eu não revele no vídeo. Já que eu vou ter que gravar o depois. Tá. Vamos lá. Por que eu não tô me virando bem? Eu posso ir dando os pulos de giratórios nessas plantas. Mas eu acho arriscado demais. Né? Tomara. 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 Por que eu tô falando tomara? Eu acho que eu não pego o alcance. Só pra garantir. Você sabe como é que é esse pulo, né? Tá. Vamos voltar com a oficina de fogo. Checkpoint. Parar as moedas. Ah. Tá aí, ó. Agora eu tenho uma peninha. Tá. Pronto. Prontinho. Essa sincronia... Errada. Muito errada. Tá. Vamos ver. Nada. Corumelo. Cara, por um segundo eu achei que eu ia morrer. Mas eu não morri. Que sorte. Tá. Vamos ver. Caminho. Baquei. Desceu. Vai subir aqui e eu verifico os itens. Ou as moedas. É com as moedas. Não vai dar tempo. Vamos lá. Pronto. Subiu. E aqui... É, vai descer tudo agora. É bom que eu posso ir quando descer. Então... Ok. Novamente. Ah, sério? Tinha espinho no chão? Aqui é espaço seguro. É, vem as moedas e aqueles espinhos. Ah, vamos ver. Por enquanto nada. Eu tomei um susto com a moeda. Eu tenho que admitir isso pra vocês. Eu consegui entrar no canto de primeira. Ok. Agora é lava. É tipo a espinho, coisa que se movimenta, lava. Tudo com a intenção de me matar. Até a música tensa. Ih, inimigo relativamente chato. Pronto. Vamos lá matar os três. Isso aí. Agora eu posso purificar a paz e pegar esse cogumelo. Nossa. Hammer Bros. É o castelo da desgraça. Opa. Final. Final. Quê? É uma ataca final? Então é isso aí, gente. Talvez esse vídeo aqui esteja saindo, digamos, depois do vídeo do Vaga do Bowser. Ou não, né? Porque eu ainda tenho que gravar aquele vídeo. É meio estranho, né? Porque isso aqui é o final. Eu disse que é o episódio 8 e o outro pode ser o episódio 8. E esse aqui é o final. É, no outro título eu vou falar o episódio 8 só pra garantir, né? A menos que os dois são finais. Já pensou os dois são finais? Aí é o mesmo final ainda? Mas de qualquer forma... Vamos aqui derrotar o Bowser. Vamos ver. Normalmente eu ganho de primeira do Bowser. Normalmente. Não tem pressão. Minha o fogo tava mais junto. Acho que nesse caso foi só impressão. Ah, é! O cogumelo! Ainda bem que ainda não mudou isso. Já pensou em tiro o cogumelo da Peach? Vai ficar jogando pra mim e ajudar? Tá, vamos lá. Esse aqui eu sei como é que funciona. Vai começar a jogar essas bolas de ferro. Pelo menos a batalha final tá igual. Não sei se isso é bom ou ruim. É tipo, é bom no requerimento de... Eu vou passar. É ruim no requerimento de... Ah, esperava algo novo. Mas vamos lá. Por enquanto a run tá bem divertida. Os colegas chegando no final dela também. E aqui é o negócio que eu disse, né? Trazer uma... Trazer um carro buzinando, quer dizer... Uma outra... Um, no caso, um outro jogo. É, que pode acabar sendo bem ruim, então não seria a run. E depois... E aí eu marco o Master Quest 2. Rebancro que eu acho que vai até o 8 para o 7. Não lembro agora. Mas se você relaxa, gente. Ainda vai ter muita hacker de Mario no canal. E aí é, ajuda. Valeu. E agora que começa a violência. E aí ficou bravinho. Olha só, gente. Ele tá bravinho. Estão aí desviando, né? Ele tá aqui no Mario Maker não é esse o Bowser do Mario World. Ele foi feito um Bowser totalmente diferente. Olha, perdi. Mas foi rápido o bastante. Ah, eu tô bem despreocupado. Não, nem jogo... Outra bola de ferro. Caiu na cabeça. E tá aí. Acabou que esse vídeo aqui, velho. É, vai ter o final. Aí já pensou... Eu passo daqui e tá tudo como antes. De qualquer forma tá aí. O Mario Vermelho resgatou a Peach. Até o final tá igual? A aventura de Mario termina. Mario, a princesa. Yoshi. E seus amigos vão tirar férias. Até o final é igual. Lembrando que o próximo jogo que eu deveria trazer, que seria um dessas férias, que é o Super Mario Sunshine, ainda vai demorar por limitações de notebook. Também conhecido como equipamento. Mas é isso aí. Então vai ter o final. É... Não sei agora. Você vai ter duas finalizações de série nessa série aqui. Mas vamos lá, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa série. Se gostou, não esque... Ok, não teve o final. O notebook teve a batalha final, mas o final em si... Não. Tá aí. Tudo alterado. E... É isso. Encerramento de vídeo, então. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, não esqueça de deixar o like. E o rápido de deixar o like em vídeos que você goste. A diferença é do meu canal ou outros canais. O importante é ajudar o criador de conteúdo. Inscreva-se no canal para acompanhar os futuros vídeos. E... É isso, né? Vocês também foram enganados achando que aquele era o final e... A batalha no Bowser seria um rinoceronte no lugar dele. Eu tenho que vir para a Especial Jhony? Ou só eu fui besta de ter achado isso? Alguém que agora vem... Olha só, gente. O mundo. É, aqui tá meio bugadinho. O mundo. Tá laranja. O jogo original. E não fez uma versão alternativa com um tom diferente. É. No caso, o gato tava branco e aí ao invés de verde. E agora poderia ser outra cor ao invés do laranja. De qualquer forma, é isso. Acabou.